Em feriados e festas de fim de ano, muita gente aproveita para viajar. Mas, pegar estrada vai muito além de apenas fazer as malas. A segurança não pode faltar. E buscando o melhor atendimento a quem opte em ir de ônibus, que a Agero realiza fiscalizações nos transportes. A Agero, ela se preocupa e tem como competência a melhoria e qualidade do serviço de segurança para os passageiros no transporte intermunicipal no estado de Rondônia. Para os passageiros ficarem mais tranquilos, a Agero realiza, juntamente com o DR, a fiscalização diária desses transportes. As fiscalizações são feitas desde a verificação de documentos do veículo, motorista, até estado dos pneus, itens de segurança e entre outros, visando o cumprimento dos contratos e regras a serem cumpridas pelas empresas. Também faz parte do trabalho da Agero orientar os passageiros quanto, por exemplo, ao uso do cinto de segurança, visando assim mais seguridade para quem corta as rodovias de Rondônia. O presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos, Delegados, explica que, além das fiscalizações diárias, há operações destinadas a melhoria tanto na condução dos passageiros como da segurança na estrada. A Agero tem um plano de ação, claro que esse plano de ação não pode ser divulgado, nós chegamos realmente de forma rápida, de forma simples, de forma imprevista, porque é assim que tem que acontecer toda a fiscalização. Tem o objetivo de trazer para a sociedade a segurança no que diz respeito aos ônibus. A agência ainda conta com um canal de denúncias. Para quem presenciar alguma irregularidade nos transportes intermunicipais, é só acessar o site www.rondônia.ro.gov.br barra Agero ou pelo telefone 699-8455-6845.